Utilizando o aplicativo chamado Voxer, que altera a forma de compartilhar conteúdo na plataforma, o MBL burlou as regras do próprio Facebook. Funcionava assim, você entra na página deles, eles disparam a mensagem para todos os seguidores de forma bem apelativa mesmo, tipo, o Brasil precisa de você. E com isso, o MBL conseguiu autorização para fazer até duas postagens por dia em nome das pessoas. Na prática, isso significava que o MBL tinha o poder de fazer qualquer postagem, qualquer texto, sem autorização prévia de nenhum dos seus seguidores. Isso está acontecendo desde o dia 16. A partir de então, vários perfis iam compartilhado o mesmo conteúdo da MBL com o mesmo texto. Como, por exemplo, um vídeo que mostrava a morte de vários jovens relativizando a gravidade da execução de Marielle Franco. Em outro, falava sobre a caravana Lula compartilhando post com Lula na cadeia. Entrando na página do Voxer, você poderia ver, sem cerimônia nenhuma, todos esses serviços anunciados. Como, por exemplo, o disparo direto para o invoque dos seguidores ou o compartilhamento massivo sem consentimento sobre o conteúdo. O que o Facebook fez então? Então, baniu o Voxer e tirou todas as funcionalidades da plataforma. Eu vou ler aqui para vocês o que o Facebook disse sobre o caso. O aplicativo Voxer foi removido por ferir nossas políticas para desenvolvedores que visam garantir a privacidade e proteger o dado das pessoas. Uma das páginas utilizadas pelo MBL para disseminar boatos, o ceticismo político, foi deletada recentemente do Facebook. Foram os principais responsáveis por disseminar que Marielle era mulher de traficante, uma criminosa, depois da sua morte. E fica aí uma pergunta no ar. Os boatos que circularam sobre Marielle, postados na MBL e depois deletados, foram impulsionados pelo Voxer? E a página da MBL vai sair do ar? E aí E aí E aí Tchau, tchau.